O escravizado que ficava com a responsabilidade de recolher os dejetos da casa eram os escravizados tigres, porque os dejetos iam caindo na pele dele conforme ele ia andando no sol para jogar aquilo fora e aí ele ficava manchado e era conhecido como o escravo tigre ou escravizado tigre.